Boana, Boana Boana, Boana Me chama que eu vou Sou tua mulher Que é robô Teleguiada pela Paixonite Que não tem cura Que não tem culpa Pela Volúpia Volúpia Boana, Boana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito É não saber parar Volúpia Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero Bojeta Faço tudo por amor Adeus Sarjeta Boana me salvou Não quero Bojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Boana, Boana Boana, Boana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra Boemia Pra Boemia Corre sangria Corre sangria Embora Corre sangria Acredito Corre sangria Ver Essa Era Justiça Corre sangria Deixe Dj Bis Hans O 16 dès Re Faço tudo, faço tudo por amor